Olha só, isso aí tá moco, hein? Ah, é, hein? Tá ligado num... num arduino nano, correto? É, muito bem. Explica aí como é que tá funcionando esse robôzinho aí. Explica aí. Bom, o robô aqui é composto de três servos, dois fazem o movimento das patas laterais e um embaixo faz o movimento da pata central. E ele é controlado por um arduino nano e programado na ideia do arduino. Ideia do arduino. Beleza. Próximo passo agora é colocar um sensor, né? E embarcar nele o microcontrolador, né? Isso. Perfeito. Próximo passo agora é colocar um sensor. Próximo passo agora é colocar um sensor.